E olha aí o grande assunto das resenhas, 4 gols nas últimas 3 partidas que fazem. E você vai ver tudo isso ao vivo, exclusivo aqui na tela da EA Sports. Noite estrelada, que seja um grande jogo, você é o nosso convidado na tela da EA Sports. Eu sou Gustavo Vilani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da liga. É Grêmio e Atlético Paranaense. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols. Escalado, confirmado o time da casa, de olho. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. O time joga no 4-5-1, Caio. Como é que é? É uma formação que privilegia a ocupação do meio de campo e a posse de bola, Vilani. Ela exige bastante movimentação e aproximação dos meias no ataque. Ou esse único atacante, esse número 1, vai jogar isolado. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Raven. A bola saiu, é só arremesso. Vai carregando no ataque. Dali pode mandar na área. Pra fazer, pra desempatar. Defendeu, olha a sombra. Intercepta o passe na hora H. Raven. É pra desempatar a tensão. Falta. O juizão fica só no papo com o temporiza, Caio. Toma essa dura aí. É bom ele ficar esperto. GOOOOOOOL! Pênalti bem batido. Ele mete no gol. GOOOOOOOL! Pênalti é responsabilidade total de quem bate. É um peso enorme nas costas no momento da corrida até a bola. Nessa cobrança ele foi bem. Mostrou tranquilidade. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Todos os olhos voltados pra ele. Que fase espetacular, Caio. Ele tá vivendo uma fase absurda de artilheiro. Tá fazendo a diferença e com certeza é um dos principais candidatos à artilharia dessa liga, Vilani. A defesa não pode bobear. Toque de bola, de pé em pé, procurando a brecha da defesa. Angel Mena. Intercepta e mata o ataque. Vai tentar armar o contra-ataque. O Grêmio toca a bola. Trabalha de pé em pé. Esse é o tricolor. Defendeu! Atenção, olha a sobra! A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. Pode cruzar, tem espaço. Tranquila a defesa. Raven. Bola retomada por ali. Pode pintar um contra-ataque. Toca. O ataque vai evoluindo. Abaixa o Anse. Pegou! Vem rebote! Lançou por cima. Errou na dose. Saiu forte demais direto pro goleiro. Foi pro gol! Pegou o goleiro! Desta vez melhor para o goleirão, Caio. Trabalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. O Grêmio toca a bola. Trabalha de pé em pé. Esse é o tricolor buscando o espaço. Olha só! Bateu! Defesa tranquila. Raven. Segue com a bola no ataque. Gol! Agora são dois de vantagem. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E a cabeçada foi de manual. Firme e pra baixo. Sem chance pro goleiro. E a cabeçada foi de finalizar a marcação. 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 Protege a bola Veio na dividida É só arrebeço Bom corte Leu bem o lance Dá a bola de graça Vem o time no ataque Pode cruzar dali Nenhuma dúvida É só tiro de meta Por outro ângulo Na repetição Olha o gol Na tela da EA Sports Uma cabeçada como essa No cantinho direito Para baixo É indefensável E aí Recuperação da bola Eles tem a posse E eles descem para o ataque Não passa na zaga Aposta e volta para eles Angel Mena Aparece a zaga para roubar O Grêmio não está conseguindo reter essa posse de bola Mas vão ganhando a partida mesmo assim É uma estratégia arriscada Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão É jogo de paciência Eles vão tocando Estudando a defesa Para achar a brecha Linda enfiada de bola Espetacular Ele fecha o gol Caio Sensacional A conclusão foi a queima-roupa Mas o goleirão se superou Escanteio cobrado Atenção Tem pressão Novo escanteio Bateu Bateu Veio o escanteio na área Raven Entregou a paçoca no lance Mais um passe certo Está bem em campo Lançamento pelo alto Perigoso Vem arremesso lateral Distribui, distribui bem Mais um passe certo Ángel Mena A bola saiu É tiro de meta Para o goleiro bater Caio, Caio Que bela atuação dele até aqui Dá para ver aí nos números Que ele está com fome de gol Vilani Ele incomodou demais o goleiro E já foi premiado com um gol E já foi premiado com um gol Pode vir ataque perigoso por aí Dá para levantar na área Vai conduzindo a bola Bola de bem-pé Com paciência Trocando passes Desarme Desarme preciso Na área Distribui na beira do campo É pela lateral Atenção Cruzamento na boca do gol Opa Parecia um bom ataque Não deu em nada Morreu A bola saiu É só arremesso Enfiou Bola rápida Quero ver Está marcado o impedimento Que lance difícil Foi por muito pouco Hãi Tchau Vamos lá. 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 Tivemos três gols até aqui. Apita o árbitro final do primeiro tempo. Dois a um no placar. Caiu. Na minha opinião, o primeiro tempo dele foi ok, foi bom. E para você? Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Gol! Pênalti bem batido. Ele mete no gol. Pegou o goleiro. Desta vez melhor para o goleirão Caio. Trabalhou bem. Gol! Agora são dois de vantagem. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. Olha a chance para diminuir. Gol! Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. O Grêmio toca a bola. Trabalha de pé em pé. Esse é o tricolor buscando o espaço. O zagueiro isola o perigo dali. Sai pela linha lateral. Ouve desvio. É arremesso. O arremesso é bom. Já estão pertinho da área. Vem com a bola no pé. Tomou o bloque do zagueiro. Interceptado. Cruzamento. Mais uma vez. Um gol. Aqui ó. Na repetição. Finalizou de dentro da área para mandar a bola no canto esquerdo. Chute colocado. Certeiro. Escanteio cobrado na área. Foi bem para cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Raven. Toca a bola com paciência esperando pelo erro da defesa. Vai puxando o ataque. Tenta achar espaço. Raven. Isolou. Tentou colocar. Não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção. Vilani. Faltou capricho. Vim. 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 Fly, Vim. E eu. Vim. Invejimo. Vim. Ferran. Fim. Vim. investors. Vim. Nas mãos do goleiro. Angel Mena. Continua avançando. Arriscou, bateu. Escanteio, boa chance para o empate. Bateu, veio o escanteio na área. Tentou afastar a bola cruzada, derrota em perigo. Petros. 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 E entregou de presente. Raven. O Grêmio toca a bola, trabalha de pé em pé. Esse é o tricolor buscando o espaço. E vem ataque, atenção. Milagre, o que é isso? Eles esticam todos em vergadura para salvar o time. Olha só quem está saindo. Eu achava que ele estava bem em campo, Caio. Eu também achava. A não ser que ele tenha cansado. Tenha faltado fôlego. E aí o professor resolveu mexer no time. Bateu, bola viaja para a área. Tenta proteger. Para fazer. Gol. É do Grêmio. O Grêmio conseguiu chegar com força na frente. E guardar. Fazer o gol. No replay, dá para ver bem como ele soube encontrar o espaço para fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. Daí a repetição de novo. Agora por outro ângulo. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. A marcação estava ligada. Esperta corta o passe. Boa chance para o gol. Bloqueio preciso. Arrebessou no campo inimigo. Olha só. Vai mudar. Ele fez a parte dele na vitória até aqui com aquele gol. Essa alteração é para dar fôlego para o time. E confirmar o resultado. Pode vir o cruzamento dali. Toque errado. Entrega para a zaga. Foi limpo na bola. Bloqueia a bola. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Abre pelo lado do campo. O time troca passes com paciência. Está atrás no placar. Ela sai. E é esse canteio. Escanteio cobrado na área. Mandou mal. Mal. Longe do gol. Ele estava apertado pela marcação. É só tiro de meta. Foi um cabeceio difícil, Vilani. A marcação estava em cima. Pressionando. Fizeram um bom trabalho ali atrás. Rouba legal. Só a bola. Raven. Finalização nas mãos do goleiro. Protege. Usa bem o corpo. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Messa. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Recuperação. Tem a posse. Vem descendo em direção ao gol. Cabe o levantamento. Trabalham os passes. Procuram espaços. Vão tentando diminuir. O placar está contra. O relógio também. Vai protegendo a bola. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Marcação esperta. Ligada. Corta o passe. E vem substituição nas duas equipes. Os dois lados mexem. Ele protege. Tem pressão. Eles vão descendo. Vão avançando. Messa. Não passa da defesa. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Vai conduzindo com a bola no pé. Lançou. Segunda trave. Fica fácil para o goleiro. Ele pega. Ele pega. Ángel Meena. Chega para dar o combate. Houve o desvio. É arremesso. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Ele protege. Vai levando. Raven. Conduz a bola para o ataque. Dá para cruzar dali. Escanteio confirmado pelo árbitro. Bateu por cima na área. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Sai do ataque. Vem buscar jogo. Pode vir o lançamento. Cruzamento perigoso. Afasta dali a defesa. Messa. Tenta proteger. Disputa firme. Eles avançam no campo inimigo. Vem buscar. Ido. Amigo. O. Levantou, pode ser bom Desarmou no último instante Ele ia chutar, acaba o perigo E vamos pro tiro de meta A banda tá louca Torcedor do Tricolor Imortal faz uma linda festa na arquibancada Dá-lhe Grêmio Tive o orgulho de vestir essa camisa e posso dizer É uma torcida completamente apaixonada pelo time, Vilani Tem espaço na lateral Pode vir o cruzamento Cruzou, mas não passou da marcação Bateu, bola viaja pra área Escanteio cobrado, fechado demais Fica com o goleiro Cinco minutos mais A torcida na bronca O tempo passa que passa devagar pra eles A torcida tá na bronca com o juizão, Vilani O placar é a favor do time Estão cobrando o final do jogo Raven Carimba a defesa Protege, usa o corpo Enfiou, bola rápida Pro gol Da recuperação Encosta no placar Falta pouco Mas ainda tem tempo Vamos pra bapa Cai o gol que serve pra mexer do placar Sem muita influência no resultado final É isso E acho que a defesa hoje tava num dia muito ruim Festa pro apito final Pra vencer em casa Acabou O time jogou com confiança E soube controlar bem a partida A vitória é magra Mas é justa A vitória é magra A vitória é� A vitória é magra A vitória é magra O que é isso? O que é isso? O que é o melhor para o goleirão, Caio? Trabalhou bem. Agora são dois de vantagem. Espetacular! Ele fecha o gol, Caio. Sensacional! Olha a chance para diminuir! Gol! Arriscou, bateu. Escandeio, boa chance para o empate. E vem ataque, atenção. Milagre! O que é isso? Ele se estica a todos em vergadura para salvar o time. O que é isso? O que é isso? É a do Grêmio! Ela sai. É escanteio. Mandou mal, mal. Longe do gol. Ele estava apertado pela marcação. É só tiro de meta. Foi um cabeça... Pro gol! Pai! O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri